Boa noite, estamos aguardando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, como é bom estarmos aqui entre amigos para mais uma noite, compreendemos um pouco do Evangelho de Jesus, que é tão importante para todos nós, espero que todos estejam bem, passaram bem desde ontem, então agora é o nosso Evangelho, estamos aí aguardando alguns minutos para podermos conversar, refletir e acima de tudo aurir ânimo novo, energia nova para o nosso dia a dia, para o enfrentamento das diversidades, dos problemas. Oi Louresci, seja bem-vinda, tudo bem com você, espero que esteja em paz. Hoje é segunda, aliás não, hoje é terça, segunda foi ontem. E calor, né, aqui em Campinas está muito quente, então parece que a gente trabalha o dobro, né? Estamos aguardando o pessoal chegando. Não é fácil, né, para quem é dona de casa, tem que parar tudo, mas faz assim, deixa lá o celular ligado, vai organizando. Boa noite, seu Eli, seu aniversário hoje, menina. Que Jesus te amparo, que Jesus te amparo e te fortaleça, continue sendo essa pessoa tão maravilhosa que você é, tão engajada no bem, tão envolvida, né, com a vida do próximo. Parabéns por essa data. Falta um minutinho, vamos aproveitar esse um minuto, vamos acerenar a nossa alma, vamos já entrar naquele sentimento de calma interior, para que possamos sentir a presença dos bons espíritos que estão conosco, porque estamos aqui no campo espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. E esta calma vai suavizando os nossos corações, a nossa alma vai ficando mais serena, os pensamentos vão entrando no equilíbrio e vamos nos abstraindo de toda a agitação ao nosso redor, daquele momento que saímos de casa e trouxemos da rua tantas dificuldades. Agora estamos em casa, nosso porto seguro, nosso local de equilíbrio. Sueli é verdade? Então é no Face que acho que alguém te cumprimentou agora. Ah, mas a gente aniversaria todo dia, né? Oi Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, como que você está. Já deu o nosso horário. Então nós vamos orar para que Deus, que é nosso Pai, nos envolva, nos fortaleça. para que sintamos a presença dos bons espíritos, fortalecendo-nos e amparando-nos, dando-nos coragem e bom ânimo para a vida diária. Senhor, aqui estamos, exauridos, desanimados, mas com consciência de que o teu amor está conosco, nos fortalecendo e nos amparando. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Ah, seu netinho, né? Eles são as flores dos nossos jardins netos, né? Como é bom ser avó, eu adoro. Hoje, o objeto da nossa conversa é o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Mamon era um Deus pagão, que tinha a relação com o material, o dinheiro, as riquezas, né? Então, Jesus vai usar, como sempre, como educador que era, das práticas do conhecimento que aquele povo auria do seu cotidiano. Então, ele utiliza instrumentos da vida cotidiana para ensinar. São as tais parábolas, né? Elas têm conteúdo espiritual, transcendente, mas como, às vezes, o alcance é difícil, ele usa situações concretas do dia a dia daquele povo. Então, tem uma pequena passagem que chama assim. Oh, Adriana, seja bem-vinda. Quanto tempo, hein, amiga? E aí, o que será que Jesus está nos ensinando aqui? Primeiro, ele já coloca-nos numa condição de servos. Quer dizer, servo é aquele que não tem muita autonomia, muita independência. É aquele que precisa ser orientado, conduzido. É aquele que trabalha em troca de uma alimentação básica para a sua sobrevivência. Ele não tem um dinheiro, ele não tem bens pessoais. Oi, Neuza Guaratinguetá. Seja bem-vinda. Viu um prazer aqui recebê-la. Você que se tornou uma amiga nossa aqui do Face. Então, esse servo que precisa ser conduzido, ele não pode ter dois senhores mandando nele. É igual a gente lá na casa, na nossa casa. O pai e a mãe, eles têm que ter muita concordância na orientação da criança. Porque se o pai fala A e a mãe fala B, não tem unidade naquela casa. E não tendo unidade, há muita discórdia, muito mal entendido, não é verdade? Então, os pais precisam ter uma unidade. Só tem que ter um comando. Então, a gente observa, às vezes é da mãe e às vezes é do pai. Assim somos nós em relação a Deus. O nosso desejo, a nossa orientação, ela tem que vir de Deus. E não das riquezas, não da materialidade. Por quê? Porque material é aquele momento no qual nós estamos encarnados. Então, quando nós estamos encarnados, nós agimos sobre o material. Quando retornamos ao mundo espiritual, isso já não mais ocorre. Então, o que podemos entender? Que quando estamos encarnados, a nossa busca, a nossa vida diária, ela tem que estar vinculada às questões espirituais. Ah, mas eu vou falar em Deus toda hora, eu vou ficar no centro espírita, na igreja, no templo. Não, a minha vida, o meu modo de proceder vai ser o evangelho de Jesus. A ponto de Francisco de Assis dizer que a nossa forma de proceder é, às vezes, o único evangelho que as pessoas vão ter acesso. Então, por isso que Jesus orienta. Porque senão nós ficamos divididos, não é? Ah, eu vou chegar em casa, eu vou descansar, que aconteceu aqui comigo, um dia de trabalho. Eu queria sentar no meu sofá, ligar o jornal, né? Ou a Netflix e lá ficar. Mas havia uma outra necessidade para o meu espírito. Estudar, vir aqui para interagirmos, crescermos juntos. Então, é isso que é importante. Para quem eu estou dando mais valor? As coisas materiais ou as espirituais? Lembre-se, sempre é o equilíbrio. Nem tanto um lado, nem tanto outro. Por quê? Porque nós também estamos encarnados. Nós precisamos realizar as conquistas materiais. Nós não podemos ser um peso para a sociedade e nem para a nossa família. Mercedes, seja bem-vinda. Então, a gente pode entender que a riqueza, ela é algo ruim? Não. A riqueza é uma experiência pelo qual todo mundo aqui nesse grupo e toda a humanidade já passou, ou está passando, ou vai passar. Pobreza e riqueza são experiências. Então, às vezes a gente percebe em nós, pessoas operárias, pessoas de ganho mediano, com gostos, com desejos de rico. De onde a gente trouxe isso? E, mais além, quando a gente vai às compras, tudo o que a gente gosta é de melhor qualidade e é mais caro. Então, a gente entende que nós já tivemos experiências com essa situação econômica. E, às vezes, muitos de nós não aceitam a situação, às vezes, de pobreza nessa vida, sendo que, na outra, ela já usufruiu de riquezas. Oi, Isaura, seja bem-vinda, viu? Obrigada, também adoramos a sua presença. Então, vejam, esse ensinamento vai nos ajudar a usar os bens que temos com equilíbrio. Até porque Jesus vai, também, falar-nos da parábola dos talentos. Olha que interessante. A parábola dos talentos, todo mundo conhece. É aquele senhor que vai se ausentar e chama os seus servos. Olha só. De novo, Jesus nos coloca a condição de servos. Ele só vai mudar isto quando ele parte. Que aí ele diz, já não os chamamos de servos, mas de amigos. Quer dizer, nós já damos um passo de entendimento, porque amigo é companheiro, está junto. Então, nessa parábola dos talentos, esse dono, este homem, vai chamar os seus servos. E lá ele dá, para um, cinco talentos. Para outro, ele vai dar dois talentos. E para um, outro, ele vai dar um. O que ganhou cinco e o que ganhou dois, quando dá a volta desse senhor, eles prestam contas. E dizem assim, senhor, tu me deste isso, mas com diligência, com bom aproveitamento, eu utilizei bem. E dupliquei. Olha que legal, dupliquei. Mas aquele que ganhou um, um talento, ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele enterra na terra. E quando o senhor volta, ele entrega um talento. E a partir desta parábola, Jesus vai ensinar que todos nós somos detentores de muitas mordomias. Os talentos. Nós recebemos essas mordomias. Quais são? A família, o amor da nossa vida, filhos, uma riqueza, ou uma possibilidade de trabalho, um estudo, saúde. Então, todas essas mordomias, elas devem ser aplicadas no nosso cotidiano para o nosso desenvolvimento. Para que quando retornarmos ao mundo espiritual, possamos duplicar essas mordomias. Possamos o quê? Dizer assim, olha, com essa inteligência, com essa saúde, eu trabalhei. Eu me desenvolvi, desenvolvi a minha família, ajudei na sociedade, adquiri certas virtudes. Olha que interessante. Mas é o que nós fazemos na nossa vida diária? Não. Muitas vezes nós temos um corpo material, mas nos sobrecarregamos de tantas coisas, né? De tantos alimentos, de tantas bebidas, ou de tanta indolência, que este corpo deixa, né? Deixa de ter a sua utilidade. Ela deixa. E aí, nós não conseguimos cumprir com a nossa ou nosso planejamento espiritual. Que fizemos lá, quando deixamos o mundo espiritual. Porque, às vezes, esse corpo não vai mais proporcionar estas experiências. Porque ele está desgastado. Porque ele está cansado. Né? Eu acho que todo mundo, viu? Sueli, hoje a internet está muito ruim. Então, no caso do nosso amigo que recebeu, nosso servo que recebeu um talento. Lembra? Ele põe na terra. Quer dizer, ele não frutificou com aquele talento. Ele não aproveitou aquele talento. Como nós, às vezes, nós temos uma situação em casa, que precisamos harmonizar. Dá certo. E a gente perde esta oportunidade. A gente deixa de lado, porque a gente não aguenta. Porque é muito sofrimento. Porque é muita dificuldade. Então, nós precisamos refletir em nossas condutas. É muito importante isto. Muito, muito. Mas, parece-me que a riqueza no mundo, ela é vista como um mal. Principalmente para os católicos. Os protestantes já lidam muito bem com a riqueza. Como se fosse algo desprezível. Algo que não ajude o espírito a evoluir. Não é. Muito pelo contrário. A riqueza, quando bem utilizada, ela favorece o progresso intelectual da criatura. E, por consequência, o progresso moral. Veja o caso do nosso Bill Gates. Ele era o homem mais rico do mundo. Perdeu lá para o dono da Amazon. De vez em quando, um sobe, um desce. Mas, eles estão lá entre os dois homens mais ricos do mundo. O que que ele resolveu, ele e a esposa? Primeiro, que os filhos não receberiam toda essa fortuna. Imagine, mesmo que eles receberem, já vai ser bastante. Eles resolvem criar uma fundação. E esta fortuna, uma parte dela, vai para a fundação. E esta fundação, ela auxilia no desenvolvimento científico, social da humanidade. Que é um exemplo? A erradicação da poliomielite. Que no Brasil, graças a Deus, já foi erradicada. Mas, há países africanos, principalmente, que não têm esse prazer como nós. Então, ele patrocinou estudos para a criação de vacinas, de metodologias de erradicação. Ele tem um outro projeto, porque nos países que não têm esgoto canalizado, fica tudo a céu aberto. Então, ele cria um banheiro próprio para receber os dejetos. E esses dejetos vão ser transformados em lixo, que porventura vão ser transformados em eletricidade. Ele apoiou vários cientistas no desenvolvimento desses projetos. E como ele é um homem muito influente, ele conseguiu, com a sua fundação, angariar parceiros, como o Warren Bates. Que também é um homem riquíssimo norte-americano. Então, vocês vejam, está ou não sendo revertida esta fortuna em prol da humanidade. Fora que o Bill Gates trouxe um progresso muito grande para a humanidade, através das suas descobertas. Vamos pensar em outro caso. Marie e Pierre Curie. Um casal, ela polonesa, ele francês, que nada menos, nada mais, descobrem o rádio, em pleno século XIX. Descobrem o polônio. Através dessa descoberta é que nós temos o raio-x. Ela prêmio Nobel duas vezes, física e química. Ele, só uma, física, porque ele morreu. E ela, na descoberta do rádio, em vez de patentear a descoberta e ficar estrondosamente milionária, parênteses, ela só tinha um vestido para sonenidades mudanas. Ela e ele resolvem partilhar todo o conhecimento que adquiriram na descoberta do rádio. E aí foram andar de bicicleta. Então, vocês percebem que o quanto a criatura pode fazer em prol da humanidade, através da riqueza, do trabalho. Então, nós tínhamos para falar deste capítulo, é isto. E vamos agora orar. Hoje eu não peguei água, mas vocês podem colocar um copo d'água, um copo para cada membro da sua casa, se tiver necessidade. Se não, não há problema. Então, nós vamos agora orar. Porque a oração, após a reflexão, ela vai nos alimentar. Ela vai nos dar uma nova força para os desafios que vão se apresentar amanhã. Então, vamos pedir ao Senhor da vida, que é Deus, que é nosso Pai, que dê essas suas bênçãos sobre nós, auxiliando-nos a superarmos as nossas mazelas, os nossos medos, para que sejamos otimistas, para que tenhamos bom ânimo. Senhor, que todos nós consigamos vencer, Senhor, e também, que o Teu amor, que a Tua paz, Senhor, abençoe a todos os nossos irmãos que é que estão, os seus familiares, aqueles que estão necessitados, que eles conhecem, Senhor. Que todos sintam-se envolvidos pelo Teu amor, pela Tua paz. Que não nos falte, Senhor, a certeza do Teu amor, da Tua paz. Que possamos, Senhor, ter a nossa família envolvida com os reflúvios de Maria, a nossa Mãe Santíssima. Que o Seu manto de luz cubra a nossa casa, trazendo muita paz e esperança para o nosso lar. Que também, Senhor, possamos rogar o Teu amor para o nosso planeta, para os doentes de Covid, para os depressivos. Que o Seu amor, Senhor, que o Seu amor, Senhor, esteja com eles, fortalecendo-os, fortificando-os. Senhor, ajude-nos a vencer na vida, hoje e por todo o sempre. Amigos, foi muito bom tê-los aqui, tê-los aqui, que vocês possam cada vez mais vencerem. E até a próxima semana. Muita paz.